Descanso minha alma Debaixo de uma boa sombra Depois de mais um dia feliz Eu sei da inveja Daqueles que se dizem Meus irmãos de criação Que vivem debaixo de minhas asas Tentando ser como sou Mas não são Porque a eles falta o amor no coração Yeah A minha arma não fere, não mata Não tem por que correr Não tem por que temer Ela estava aqui antes de mim E antes de você No início da criação O universo em expansão Unipotente, uniciente, unipresente Energia positiva, energia de amor Energia de amor Energia de amor Eu sigo cantando Eu sigo cantando Enquanto você lamento Eu sigo cantando Yeah Oh, 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 oh Sabedoria, sapiência Em busca da expansão de nossa mente, de nossa consciência Preservação, integridade, mais amor e menos maldade Diversidade e as diferenças nos colocam diante da verdade A verdade nos liberta e nos alerta sobre tudo o que estamos deixando Pra futuras gerações e nossos corações Corrompidos por falsas ilusões, por coisas que não iremos levar daqui Que não iremos levar daqui, não, não Não, não, não Não, não, não A paz e já pra você A paz e já pra você, irmão A paz e já pra você E eu sigo cantando Enquanto você passa pela vida Eu sigo cantando Enquanto você chora Eu sigo cantando Enquanto você perde tempo Eu sigo cantando Enquanto você lamenta Eu sigo cantando Yeah É isso aí, mano Um salve Um salve pra você Valeu pra lado Aqui Que liga com a voz Que liga com a voz A paz e já pra você A paz e já pra você Č Saber, saber, saber